Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal aqui, e hoje aqui nós vamos caçar o tigrex. Aí eu vou usar aqui, o meu martelo de raio aqui, para poder acelerar mais rápido. Eu recomendo que vocês levarem potes, mega potes, instant potes, stone, ventron steak e ervas. E cool drink que vai ter lá na... não, hot drink. É cool drink que vai ter lá na missão. Não, é hot drink mesmo. Fica a noite. A hora lá. O lugar que você vai encontrar com ele é o 4, pode ser no 8 também. Mas eu acho mais provável no 8. Ou no 9 ou no 10, porque ele também fica lá. Não, não está no 10. O que você vai encontrar com ele é o 4. Ué, mas onde está esse bicho? Tigrex. Ah, ele pode ir para o 2 também. Ele aproveita bastante o mapa. Olha lá. Tem um 3 aqui também. Olha, ele está indo para o 4. Cuidado que esse aqui é bem agressivo. Ele é bem para a energia. Ainda prendeu a boca no nada ali, olha. É, esse aqui vai morrer rápido para dar água. Se você estiver com o evade, você pode rolar. Para poder conseguir atacar ele. Na verdade é muito tranquilo. Corro Christian? Não podemos derrubar para atacar ele. Lembrando, nossa, vai morrer, bem rápido Lembrando que ele é raio Ele vai sair daqui mal, claro Não, tá mancando não É isso aí Tem pra cá Não, tem pro 10 Acho que ele dorme no set No set É isso mesmo Nossa, muito bom É isso aí 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 Galera, eu não tive muito comentário aqui não Porque eu já marcou pra cá, sei ele Ele não tem ataque diferente do que tem o O O Do 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 Fiz unhas bonitas. Bora lá! Bom galera, é isso mesmo. E o próximo vídeo vai ser o Agnac, só pra depois liberar o Jamoran. Pra poder terminar aqui o Low Rank. E é isso aí galera, até o próximo vídeo. Falou!